Boa noite a todos, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Estamos de volta com mais um Noite do Dharma. E hoje é dia de Super Alma, nossa série especial, onde a gente fala do Dharma através de elementos da cultura pop, né? De filmes, de jogos, de quadrinhos, de livros. E hoje a gente vai estar falando de um estúdio de animação, que é meu estúdio de animação preferido, particularmente eu sou suspeito para falar sobre ele, que é o estúdio Ghibli, um estúdio maravilhoso de animação japonesa. O meu autor de ficção preferido, vivo, é Neil Gaiman, um escritor britânico. A gente já falou dele em algumas situações aqui no Clube do Dharma. Neil Gaiman fala que quando ele tem algum bloqueio criativo, ele não sabe o que fazer, não sabe o que escrever, não consegue dar continuidade às histórias que ele está produzindo. Ele para tudo e vai ver filmes do estúdio Ghibli. E quando ele começa a ver os filmes do estúdio Ghibli, como se a imaginação dele desbloqueasse, ele se inspirasse profundamente, ele consegue sair das suas crises criativas para ver só. Neil Gaiman é um cara que escreve roteiro para filme, ele escreve livros, ele escreve peças de teatro, ele escreve quadrinhos, ele escreve até peças para a rádio, é um artista muito talentoso, e ele mesmo fala que o estúdio Ghibli é fonte de inspiração muito grande para ele. E os filmes do estúdio Ghibli são considerados bem espirituais, falam de temas muito relevantes. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, onde a gente vai falar sobre lições do Dharma com o estúdio Ghibli. Então, primeiro, antes de mais nada, o que é o estúdio Ghibli? Para quem não conhece, bem, quem não conhece, está perdendo, como eu já falei, eu sou sem suspeito para falar, porque eu nunca vi nada que eles tivessem produzido, que eu não tivesse gostado muito. E hoje em dia, eu acho que a maior parte dos filmes deles, quase todos, estão disponíveis no Netflix. Se não tiverem todos, quase todos estão no acervo, quase todos deles estão completos no Netflix, aqui do Brasil. Então, foi um estúdio de animação criado por dois diretores japoneses, lá no começo da década de 80, o Rael Miyazaki, que é até hoje a grande força criativa do estúdio. Ele já se aposentou, já saiu da aposentadoria, essa aposentadoria dele, assim, ele vive entrando e saindo da aposentadoria. Ele fala que nunca mais vai fazer nada e vai lá, sai da aposentadoria, faz outro filme, ganha um monte de prêmio, indicado ao Oscar, né? Aí se fala que vai se aposentar de novo e não aguenta, né? Então, Rael Miyazaki é considerado, assim, um dos grandes gênios do cinema mundial, não só japonês. E um outro diretor que também era muito bom, que é o Isao Takahata, já falecido, né? Ele fez um dos filmes, assim, mais tristes do estúdio Ghibli, que é o Cemitério dos Vagalumes. E o que significa a palavra Ghibli? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido o nome desse estúdio sendo pronunciado de outra forma, né? Às vezes, na Europa, o pessoal fala como o estúdio Ghibli, Ghibli, né? Nos Estados Unidos, o pessoal pronuncia o estúdio Ghibli, e foi assim que eu aprendi quando eu era criança, então eu não consigo pronunciar de outro jeito. E no Japão mesmo, o pessoal chama de Jiburi, né? Estúdio Jiburi. Mas o que significa essa palavra, né? Ela significa o vento quente que vem do deserto, né? Aquela brisa quente, assim, que sopra do deserto. Então, porque o Haio Miyazaki e o Isao Takahata, eles achavam, assim, que o cinema japonês estava meio preso num marasmo, as coisas estavam, né? As produções japonesas de animação, elas estavam meio que entrando na mesmice, e eles queriam, assim, dar uma renovada, né? Eles queriam, assim, trazer um frescor para o cinema japonês, né? Então, eles criaram esse estúdio, a ideia era fazer filmes, quem conhece os filmes deles sabe como que é a pegada deles, né? Até hoje, eles nunca tiveram nenhum desenho feito, nenhuma animação feita em 3D, apesar de que eles estão produzindo uma agora, e eles falaram, assim, que vai ser um 3D bem diferente do que a gente está acostumado, mas tudo que eles produziram até agora é um traço, assim, bem tradicional, mas com muita, quase todos os filmes têm muita atenção, assim, nos detalhes, é muito impressionante a gente ver filmes, assim, de 35 anos atrás, assim, que eles fizeram, e ficar impressionado com a qualidade da animação, com a qualidade, assim, que eles depositam em cada cenário, normalmente os filmes deles têm uma atmosfera, assim, bem onírica, né? Muitas vezes parece que você está dentro de um sonho, né? Às vezes até é interessante você estar vendo algum filme e você não sabe se o personagem está sonhando, está acordado, porque esse clima é meio onírico, a realidade, o sonho, eles meio que se misturam, né? E tem umas características bem peculiares, a maior parte dos filmes, a protagonista, normalmente, é uma moça, uma menina, que está, assim, em idade de amadurecimento, né? Está no limiar da adolescência, está num momento de renovação, num momento de desafios novos, assim, na vida, né? Então, essa jornada do amadurecimento pessoal, ela é muito explorada pelos filmes deles, e eles botam muitos elementos da cultura japonesa, fazem muita referência, né? Ao shintoísmo, que é a religião mais tradicional do Japão. Então, assim, eles têm uma característica muito marcante, os filmes deles, você olha para um filme do estúdio Ghibli, você pode nem saber, né, que é do estúdio Ghibli, mas se você já viu outros filmes, você fala, ah, isso aqui é um filme do estúdio Ghibli, não tem muito como errar, né? Assim, eles têm uma pegada, uma identidade muito forte. E, como a gente falou, assim, meio que os filmes deles tratam de temas relacionados ao amadurecimento, então, eles abordam questões como a morte, como a gente encontrar qual é a meta da vida, e muitos filmes deles vão mostrar, assim, o lado sobrenatural mesmo da vida, né? Então, a gente vai ver muitas lições espirituais aí presentes. O próprio Hayao Miyazaki, ele não tem nenhuma religião, mas ele fala que, para ele, espiritualidade significa tentar tornar você mesmo e o mundo o mais puro possível, e ele tenta transmitir essa definição dele de espiritualidade para os filmes, ele mesmo já falou que isso é um dos objetivos nos filmes deles, né? Bem, então vamos ver algumas lições sobre o Dharma nos filmes do estúdio Ghibli. E, primeiro, para começar, o filme que deixou os estúdios Ghibli famosos, assim, no mundo inteiro, né? Não só no Japão, não foi o primeiro filme deles, mas o primeiro grande filme, assim, estouro de bilheteria em vários lugares do mundo, que foi Meu Amigo Totoro, né? Que é um filme muito bacana, assim, a história desse filme é, basicamente, que tem uma família, que a mãe dessa família, é um pai, a mãe e duas meninas, duas crianças, né? Então, a mãe, ela está internada com uma doença e o pai com as meninas, eles têm que se mudar para uma outra vila dentro do Japão. O pai é um professor universitário de arqueologia, então ele muda para um outro lugar, para uma outra casa que ele, assim, adquire no campo, e essa casa era mais fácil para ele ir no hospital, visitar a esposa, ao mesmo tempo, né? Que ele consegue ir na universidade trabalhar e ter uma vizinhança bacana para as crianças ficarem, né? Mas é uma casa, assim, muito velha, que eles até acham que é mal assombrada no começo, né? Então, quando eles mudam para essa casa, né? A trama se desenrola, mostrando, focando o cotidiano dessas duas meninas, que estão, assim, meio abaladas, né? Porque estão mudando, estão indo para um lugar novo e, ao mesmo tempo, estão sofrendo com a ausência da mãe, são duas crianças, uma, mais ou menos, assim, com os cinco anos e a outra com os dez anos, e a mãe está muitas, muitas já semanas no hospital, né? Então, elas estão preocupadas com a saúde da mãe, se a mãe vai voltar para casa, né? Se a saúde da mãe vai piorar e ainda mudam, né? Tem que se adaptar à nova escola, à nova vizinhança. Então, assim, é uma trama bem singela e vai explorando, assim, o cotidiano dessas crianças. Mas, no meio da situação, assim, muito desconfortável que elas se encontram, elas acabam encontrando uma espécie de espírito da floresta perto da casa onde eles moram, né? Que é o Totoro, que é um gato gigante que ficou tão famoso que ele acabou se tornando a mascote do Estúdio Ghibli, né? Se você vê, o símbolo do Estúdio Ghibli é esse gato, o Totoro, né? E o Totoro é um tipo de espírito da floresta e quando elas encontram o Totoro coisas, assim, incríveis acontecem com ela. Eu não vou dar detalhes aqui, não vou dar spoiler para quem quiser ver o filme. Recomendo muito fortemente, muito bom. E, assim, a ideia do filme, uma das mensagens que é transmitida nesse filme é que o mundo, ele é um lugar encantado, né? E a gente sofre muito por perder essa dimensão encantada da realidade. As meninas, elas estão sofrendo com a ausência da mãe. É claro que o sofrimento, ele é um elemento, assim, permanente nesse mundo. Sempre existe algum tipo de problema, sempre tem uma dificuldade, sempre tem alguém adoecendo, sempre tem alguém partindo desse mundo, sempre tem um obstáculo que a gente não consegue superar, né? Sempre tem novos desafios chegando. No caso delas, é a mudança de vizinhança. Mas, quando a gente percebe que, além da realidade ordinária que a gente vive, que está muito ligada à ideia de sobrevivência, assim, a nossa vida prática, a nossa vida pragmática está muito ligada a essa ideia de ir lá cumprir tarefas, trabalhar, estudar, sobreviver, encarar as doenças e sobreviver o máximo de tempo possível. Mas, quando elas encontram o Totoro, que é um espírito, uma prática, ele mostra para elas uma outra realidade, né? Tem coisas incríveis, coisas fantásticas acontecendo por trás daquela realidade ordinária que elas vivem. Isso traz ânimo para elas, isso traz esperança. Então, nós precisamos recuperar esse espírito encantado do mundo, né? Precisamos entender que existe propósito na vida, né? Que existem poderes superiores regenerando essa nossa existência comum. A gente tem que sair, né? Dessa vida rotineira e tentar se conectar com essa dimensão superior, que, segundo o conhecimento dos Vedas, é a dimensão espiritual. Existe um Deus que está regendo a sua criação. Esse Deus, ele pôs um propósito no mundo. A gente pode se alinhar com esse propósito, né? Que é o Dharma. A gente pode trabalhar para o bem-estar do universo, para o nosso próprio bem-estar, para o nosso próprio crescimento pessoal, quando a gente olha por trás desse mundo e vê as lições, vê as mensagens que o próprio Deus está tentando transmitir para a gente, né? E aí, todas as coisas que pareciam simplórias, todas as coisas que pareceriam básicas, elas se reveram como peças de um grande quebra-cabeça, assim, né? Um cosmo que as coisas todas começam a fazer sentido e a gente, de fato, experimenta essa esperança que as meninas experimentaram, né? Quando elas encontram o Totoro. E uma frase bem legal nesse filme, o pai das meninas fala para elas, é assim, que ele sonha, na verdade, com um mundo onde os humanos e as árvores possam ser bons amigos. Eles têm potencial para serem bons amigos, né? Então, essa ideia de que existe vida por trás de todos os seres vivos, né? Vida consciente, vida significativa por trás de todos os seres vivos nesse mundo é uma outra mensagem desse filme que é muito bacana, muito interessante mesmo, né? E que, de novo, a gente vai encontrar dentro do conhecimento védico, a ideia de que animais, vegetais, a vida de todos eles vale a pena, a vida de todos eles é significativa, a vida de todos eles é abarcada por esse grande princípio cósmico do Dharma, a vida de todos eles, na verdade, emana do mesmo Deus e por causa disso é tão importante da mesma forma, né? Então, essa é uma outra mensagem que essa valorização de todo tipo de vida a gente não vai encontrar nem só nesse filme, no Meu Amigo Totoro, né? Que, na verdade, o nome dele é Meu Vizinho Totoro, né? O nome original aqui no Brasil ficou Meu Amigo Totoro. A gente vai encontrar isso em vários outros filmes do estúdio Ghibli, né? Então, vamos falar agora de outro filme que é um dos filmes que eu mais gosto, que é o Princesa Mononoke. Às vezes eu acho que ele é o que eu mais gosto, às vezes eu acho que não, mas ele tá ali no top 2. O Princesa Mononoke foi no final da década de 90, 97 pra 98, né? E foi o filme, assim, que consolidou o estúdio Ghibli, assim, de vez, como um dos estúdios mais importantes mundiais, né? Então, ele e a história, não vou adiantar muito aqui da história, mas ele basicamente trata de um conflito entre três grupos, né? A história, ela começa com um príncipe, que é o Ashitaka, e ele é um príncipe de uma aldeia, e essa aldeia é invadida por um demônio em forma de javali, e ele mata esse demônio em forma de javali, e tinha uma maldição nesse demônio, e essa maldição vai pra ele, né? Então, por causa da maldição, ele fica, assim, resistente, ele fica forte, ele ganha alguns tipos de poderes, mas, em compensação, essa maldição vai matar ele, vai acabar com ele rapidamente, né? Então, ele tem que buscar uma cura pra maldição, e aí ele representa um dos lados da história, né? Ele tá querendo entender como tudo começou, essa maldição toda começou, e ele tá tentando se livrar, basicamente, da maldição. E aí, nessa busca dele pela cura da maldição, ele vai encontrar outros dois grupos, né? Um grupo é o grupo, assim, da deusa lobo, que são os animais da floresta, os lobos que estão tentando proteger a natureza dos seres humanos, e essa deusa lobo, ela adotou uma menina humana, que é a Sam, que é uma espécie, assim, meio de menina mogli, né? Uma menina que foi criada pelos lobos, foi criada na floresta, ela bota uma máscara, assim, de lobo, ela acredita que ela é um lobo mesmo, né? E ela é a princesa Mononoke, assim, do título, né? Do desenho. E o outro grupo que ele encontra, o grupo da Lady Bosch, né? Que é uma senhora que, ela é chefe de uma espécie, assim, de aldeia lá de humanos, que estão causando problemas para a floresta, eles estão causando poluição, né? Então, eles mexem com garimpo, pegam minério, fabricam armas, mas, né? Então, assim, à primeira vista, a gente faz um julgamento deles, a gente fala, ah lá, os vilões, né? São esses caras aí. Mas depois a gente vê que, assim, eles tiveram muitos motivos que levaram eles a essa exploração da natureza, né? Mas um ponto central da história, que a gente vai vendo esses três grupos, assim, se enfrentando e dialogando, é um drama, assim, muito belo, mas o tema, o ponto central da história é que a natureza, ela se rebelou contra os humanos quando os humanos tentaram controlar a natureza, né? Então, a gente vai vendo, assim, que alguns desses espíritos malignos, alguns desses demônios, eram guardiões da floresta que foram, por exemplo, alvejados pelos tiros, né? Dos seres humanos, ou então que foram produzidos pela poluição que eles causaram nos rios, coisas desse tipo, né? E depois eles mesmos viram criaturas que começam a causar problema para os seres humanos. Então, isso é um ponto muito forte, assim, nas histórias do Hayao Miyazaki, do Estúdio Ghibli, de uma forma geral, que a natureza, ela não é passiva. A natureza, ela é uma espécie de deidade, uma espécie de divindade, mas ela é uma divindade que ela pode ser muito misericordiosa, generosa, quando ela não é confrontada, mas caso ela tente ser manipulada, né? Caso os humanos entrem em rota de colisão com ela, ela se mostra uma divindade terrível, assustadora, opressora, né? E, assim, não tente controlar a natureza, né? Fique em harmonia com a natureza, usufrua da natureza, mas não tente controlar ela porque ela é incontrolável. Se você tentar controlar ela, ela vai sair ainda mais de controle e vai te atropelar. Essa é basicamente uma mensagem central dos filmes do Estúdio Ghibli, a gente vê muito forte no Princesa Mononoke, e é uma mensagem que a gente sabe que é muito real e muito urgente, né? Por exemplo, essa semana saiu mais um relatório do IPCC, assim, falando sobre o status ambiental do mundo, né? Do nosso planeta, e, finalmente, assim, o aquecimento global chegou num ponto de não reversibilidade, é impossível agora voltar atrás, a gente só pode suavizar, amenizar bastante o aquecimento global, segundo esse relatório, não tem mais como voltar atrás, que era algo que, assim, nos últimos anos a gente já vinha temendo alcançar esse ponto de ruptura, e esse conceito, assim, de que a natureza está fora do nosso controle é um ponto muito importante da teologia védica também, né? Segundo a teologia védica, a gente cria problemas para nós mesmos nesse mundo, porque estamos tentando controlar tudo aquilo que a gente pode, a gente tenta controlar as outras pessoas e não conseguimos, a gente tenta controlar o nosso próprio futuro, também não é possível, a gente tenta controlar a natureza, né? E isso da gente tentar controlar a natureza, tem até um termo técnico na tradição do yoga, é chamado de ad-daivica, quanto mais a gente tenta controlar a natureza, mais a gente vai, assim, receber efeitos colaterais indesejáveis, a gente vai ver que a natureza, ela é incontrolável, de fato, a visão da teologia védica é igual a dos filmes do Miyazaki, que existe, de fato, uma divindade por trás da natureza, e essa divindade é muito maior que a gente, a gente não tem força, poder nenhum para encarar ela de frente, né? Então, segundo, na verdade, a visão védica, a gente vem para esse mundo justamente para aprender a desapegar, para poder aprender a renunciar esse desejo de controlar as coisas para a satisfação dos nossos propósitos egoístas, né? E a natureza, ela fornece para a gente esse tipo, assim, constante de feedback, né? Ela é um bom termômetro para a nossa ganância. Então, a gente tem que, de fato, se alinhar com essa energia poderosa, divina, a gente pode usufruir das bênçãos que ela dá, mas nunca podemos tentar, assim, controlar ela de forma gananciosa e egoísta, né? Bem, outro filme que a gente vai falar agora, e aí, com esse outro filme, eu acho que a gente completa a tríade de filmes mais famosos do estúdio Ghibli, né? É a Viagem de Tihiro. Então, assim, meu amigo Totoro, Princesa Mononoke e Viagem de Tihiro são os três filmes mais famosos deles, né? E acho que a Viagem de Tihiro muitas vezes é o meu filme preferido, né? Entre ele e o Mononoke. A Viagem de Tihiro, ela é a história de uma menina, Tihiro, né? Que ela está viajando com os pais de novo, uma história de mudança. Eles moravam numa cidade, estão tendo que mudar para outra cidade, ela está um pouco abalada com isso. ela é uma adolescente assim, bem jovem, né? Deve ter uns 10, 11 anos. De novo, essas coisas de mudar de cidade, mudar de lugar, isso é uma coisa que é muito recorrente na obra, né? Do Hayao Miyazaki. E aí, assim, eles estão fazendo essa mudança e aí, no meio da viagem de mudança, eles estão viajando de carro, né? E aí, os pais dela resolvem pegar um atalho para poder chegar mais rápido numa outra cidade. Quando eles pegam esse atalho, é um atalho assim, meio estranho, eles chegam numa aldeia esquisita, assim, uma aldeia que parece que as coisas, o tempo passa meio devagar, parecem as coisas meio abafadas, dá uma sensação até incômoda quando você vê o desenho, é tão bem feito que dá uma sensação, você percebe que é um lugar estranho. E aí, um lugar meio vazio, meio estranho, e aí, tinha um restaurante muito barato para comer, e assim, em vez de ficar curioso com aquele lugar, em vez de achar ele, se incomodar com ele, que era o normal, os pais dela, eles vão assim, vão lá para o restaurante que era barato, começam a comer, 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 comer loucamente, e a Tihiro, ela não entra nessa, ela não, não vou comer, o cara não entendeu o que está acontecendo aqui, e ela começa a explorar a cidade, e aí, ela acaba voltando para o lugar onde os pais dela estavam, e descobre que os pais dela viraram porcos, comeram tanto que viraram porcos, e aí, ela também começa a descobrir que ela está desaparecendo, ela está bem ficando invisível, e nessa hora, aparece um menino chamado Haku, que é um menino dragão, e ele começa a ajudar ela, começa a ajudar a Tihiro a tentar resolver esses mistérios, tudo que ela está passando, então, é interessante que ele leva ela, ele fala, para você resolver seus problemas, eu estou tentando, assim, não estou dando spoiler da história não, galera, isso é, isso é, dá para ver no trailer do filme, né, mas ele leva ela para uma casa de banho, para ela trabalhar nessa casa, uma casa pessoal ia lá tomar banho, um monte de espíritos iam tomar banho, né, e arruma um emprego para ela, porque basicamente, não vou contar, porque ela precisaria de um emprego lá, para poder começar a resolver os problemas dela, né, e aí entra o ponto que a gente quer comentar agora, é, tem uma criatura que vai lá, né, tomar banho, que é bem famosa, assim, muita gente gosta de ser fantasia dele, né, que é o sem rosto, então, esse sem rosto, ele é uma espécie, assim, de espírito que aparece na viagem de Hiro, né, que na primeira vez que ele aparece, ele é extremamente violento, né, assim, corrompido, e maldoso, malicioso, mas depois, depois que ele conhece a Hiro, ele fica meio tímido, meio, volta a ficar tranquilo, né, e aí tem uma outra parte, assim, da história que ele se associa, ele fica acompanhando uma outra personagem que é uma bruxa bacana, né, que eu acho que o nome dela é Zenibaba, alguma coisa assim do tipo, né, e aí ela é sábia, e aí quando o sem rosto tá com ela, ele fica sábio também, né, ele é adotado, bem, enfim, não vou contar o que acontece, mas o ponto do sem rosto é que na história, o sem rosto, ele representa nós mesmos, né, a ideia é que ele reflete a mentalidade de com quem ele tá se associando, quando ele tava na casa de banho, ela tem vários espíritos gananciosos, e quando ele se associa com eles, ele fica ganancioso, né, a Tihiro, ela é uma menina ingênua, então quando ele se associa com a Tihiro, ele também fica ingênuo, e quando ele se associa com a Zenibaba, que era uma sábia, ele também fica sábio, né, então a ideia de que o rosto dele, ou seja, a personalidade, o caráter dele, vai ser determinado por quem ele se associa, então, isso, na verdade, é uma metáfora pra nossa própria consciência, como nós somos, assim, terrivelmente, né, influenciados pelas pessoas que nós escolhemos, assim, nos associar, e nos inspirar, então, o próprio Miyazaki, ele admite que Viaje de Rio foi em certa extensão, assim, em certa parte, um pouco inspirado na Alice, no País das Maravilhas, que é um conto clássico de amadurecimento, mostra uma pessoa jovem amadurecendo, né, e quando a gente está amadurecendo, existe muito isso, né, da gente querer buscar a nossa turma, querer buscar a nossa tribo, né, e nessa hora, muito da nossa personalidade, do nosso caráter, do nosso futuro, acaba sendo decidido, né, e tem um psicólogo muito famoso do século passado, Milgram, que ele fez uma série de experimentos para poder tentar analisar o quanto as pessoas, elas eram influenciadas pelo meio delas, né, ele tinha essa questão muito relevante para ele mesmo, porque os pais dele foram vítimas do holocausto nazista, né, e ele queria entender como tantas pessoas, assim, chamadas de bem, se tornaram corruptas, apoiadores do governo nazista, né, apoiaram todo tipo de atrocidade, então ele fez uma série de estudos, são famosos esses estudos que ele fez na Universidade de Tampa, e ele chegou ao ponto, assim, de descobrir que mais de 90% das nossas ações ou pensamentos ou comportamentos da maior parte das pessoas é diretamente determinada pelo meio que elas estão, né, a maior parte da nossa personalidade é fruto direto do nosso meio, das escolhas que nós temos em relação a amizades, associação, a inspiração, né, e a filosofia do yoga vai falar justamente a mesma coisa, tanto que, assim, o item fundamental para a gente começar a ter vida espiritual de verdade, segundo a visão védica, é sadusanga, a gente buscar a companhia de sadus, né, de pessoas que estão cultivando tolerância, misericórdia, bondade, vida espiritual, né, então, só a nossa boa vontade, só o nosso esforço, né, só a nossa sabedoria, só a nossa generosidade não é suficiente para que a gente tenha uma vida espiritual sustentável, nós precisamos da companhia, precisamos da força de outros espiritualistas, né, então, essa é uma mensagem interessante, tem outras metáforas muito legais na viagem de Shihiro, até a ideia dos pais dela virarem porcos, né, quando eles estão no meio de uma cidade esquisita e a primeira coisa que eles querem fazer é comer, né, então, eles acabam ficando presos num corpo animal, então, isso também é, assim, muito parecido com a nossa, com a nossa própria vida, né, segundo a visão védica, nós estamos agora num corpo humano que permite, né, reencarnamos um corpo humano, a nossa alma está num corpo humano que tem capacidade de discernimento, que pode tomar decisões que não sejam baseadas no instinto, né, então, existe esse aforismo védico, existe essa instrução, a Tato Brahma de Giaça, agora é hora de se indagar sobre, né, a verdade, sobre qual é o propósito da vida, porque agora a gente tem essa condição, né, mas se a gente usa essa situação, a gente vê que esse mundo que a gente está é um mundo muito incômodo, tem coisas ruins acontecendo o tempo todo, e aí a gente resolve que no meio dessa situação estranha, que a gente não sabe onde direito a gente está, qual é o propósito da vida, a gente resolve comer ou fazer qualquer outra coisa, assim, só para a manutenção do nosso corpo, né, a gente está pedindo para poder reencarnar de novo como um porco ou outro tipo de animal, porque a gente está mostrando que esse é o tipo de vida que a gente quer ter, só satisfazer necessidades imediatistas, né, então é uma outra metáfora bem interessante, assim, que tem no filme. Tem uma, então esse ponto, né, somos reflexos do meio, e no Tihiro tem uma parte muito legal, que esse menino dragão, o Haku, ele fala uma coisa importante para Tihiro, ele fala uma frase assim, uma vez que você faz algo, você nunca se esquece disso, mesmo que você não se lembre, ele fala essa frase para ela, porque tem uma determinada parte no filme, que eu não vou contar o que acontece, mas as pessoas, elas passam por uma experiência, e quando elas saem dessa experiência, elas saem amadurecidas, mas elas não se lembram de nada o que aconteceu, né, então ele fala isso, quando você faz algo, você nunca se esquece disso, mesmo que você não se lembre, e a gente vê esse mesmo tipo de lição dentro da teologia védica, a gente pode se questionar, olha, a gente tem vários nascimentos, a teologia védica vai falar do ciclo do samsara, o ciclo de nascimentos e morte, a gente transmigra por várias vidas com um propósito pedagógico, a gente nasce de muitas formas, e muitas pessoas questionam, ah, eu não lembro dos meus nascimentos passados, então para que serve isso, como que eu consigo aprender com esses outros nascimentos, como que eu vou conseguir aprender qualquer coisa, com eles agora eu já não lembro mais, mas o que é explicado na Bhagavad Gita, no grande manual do Dharma, no capítulo 15 da Bhagavad Gita, que o próprio Deus administra o nosso esquecimento de determinadas experiências, a nossa lembrança de determinadas experiências, e o conhecimento que a gente adquire, o conhecimento que nos é revelado, né, então todas as experiências que nós tivemos em outras vidas, elas continuam sim, né, assim, forjando o nosso caráter, ajudando a gente no nosso processo de autorealização, no nosso processo de aprimoramento espiritual, mesmo que a gente não se lembre, a gente se lembre de tudo aquilo que, de todas as experiências que a gente passou nessa vida agora, a gente nem lembra, a gente não lembra, por exemplo, tudo que a gente passou na infância, na adolescência, tem muitas coisas que a gente esqueceu, mas com certeza essas coisas ajudaram a moldar o nosso caráter, né, então as experiências de vidas passadas, elas também têm forte influência em quem nós somos agora, mesmo que a gente não se lembre, né, então, por isso que a gente vê que tem crianças que são muito distintas, né, mesmo crianças pequenas com personalidades, com interesses, com desejos totalmente opostos, muitas vezes nascendo até na mesma família, né, mesma criação, mesmo contexto, mas são diferentes, né, então é essa coisa, a gente, tudo que a gente passou, a gente nunca se esqueceu no sentido de que aquilo nunca nos deixou de nos influenciar, mesmo que a gente não lembre, né, então outro ponto, outra lição, assim, do Dharma, né, tudo aquilo que a gente está fazendo agora vai continuar influenciando a gente para o bem ou para o mal, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações, a gente nunca vai esquecer delas, né. Um outro filme, menos conhecido do estúdio Ghibli, mas que eu gostei bastante, esse a gente viu há pouco tempo aqui em casa, né, da Modara assistimos tem, sei lá, umas duas ou três semanas, que é O Sussurros do Coração, esse é bem legal, não é tão famoso, né, do começo da década de 90, e ele é a história de uma menina que, assim, ela é leitora voraz, ela pega vários livros na biblioteca e lê um depois do outro, ela nunca para de ler, passa o tempo dela todo lendo livro na biblioteca, só que tem uma coisa muito interessante, sempre que ela pega os livros na biblioteca, eles já foram, o mesmo livro que ela está pegando, acabou de ter sido devolvido por um rapaz, né, que lê basicamente os mesmos livros que ela lê, todo livro que ela pega, esse cara leu, leu antes dela, né, então ela começa a ficar curiosa sobre quem ele é, quem é essa pessoa que tem um gosto tão parecido com ela, que está lendo os mesmos livros que ela, né, está lendo. Aí a história vai, vai, assim, se desenvolvendo e ela basicamente, ela é uma menina adolescente, né, como uma parte dos protagonistas do Miyazaki, e ela está naquele momento, assim, da vida que ela basicamente quer entender, né, o que que ela vai fazer da vida, ela quer entender quem ela é, e ela está muito confusa por causa disso, os sentimentos dela estão meio embaralhados, né, e ela acaba depois conhecendo esse menino, né, que pegava os mesmos livros que ela, não vou contar o que acontece, mas só vou contar um único ponto, né, que é um ponto importante, assim, da trama, mas não, é um spoilerzinho, desculpem, esse aí é de fato um spoiler, mas é um spoiler pequeno, não estraga a experiência, né, quando ela já está conhecendo ele, e eles já estão criando uma relação de amizade, ela descobre que ele é um violinista, na verdade, e não só toca violino, como mais do que tocar violino, ele faz os próprios violinos, né, ele sabe esculpir violinos, e ele tem um talento muito grande para isso, e ele está querendo estudar em outro país, ele está, assim, ardentemente buscando desenvolver essa vocação dele, ele botou na cabeça dele, ele entendeu que fazer violino, ele quer fazer os melhores violinos, e se tornar um grande violinista, essa é a missão, assim, da vida dele, né, e ele está muito empolgado, ele está muito inspirado nisso, né, e os pais dele não concordam, os pais dele não concordam, né, com isso que ele escolheu para a vida dele, mas ele não está nem aí, ele enfrenta os pais, e segue em frente, né, e quando ela vê ele, ela fica muito confusa, quando ela vê ele fazendo isso tão decidido, tão determinado, sobre o que ele ia fazer da vida, e ela não conseguia decidir o que ela ia fazer da vida, ela fica com duas emoções muito conflituosas, por um lado, ela fica super inspirada na determinação dele, ela fica super inspirada a encontrar a própria vocação dela, mas por outro lado, ela fica meio se sentindo humilhada, ela fica se sentindo inferior a ele, ela fica com esse sentimento de inferioridade, porque ela não consegue encontrar o que ela quer fazer, nem consegue se determinar, né, e ela fica tomada por essa polaridade, isso é uma parte importante, assim, da história, e aí, isso leva ela depois a acabar, quando ela consegue se entender com essas ambiguidades que surgiram dentro dela, ela consegue descobrir qual é a vocação dela, e consegue se determinar nisso, não vou falar o que é, mas é assim, é uma história muito bonita, né, e tem uma coisa que o avô desse menino fala pra ela, que ele fala assim, olha, é muito difícil você viver a sua própria vida, porque quando você decide viver a sua própria vida, não tem ninguém que você pode culpar pelos seus erros, né, os seus erros são todos seus, então assim, quando ela descobrisse qual era a vocação dela, né, que os problemas dela estariam resolvidos, pelo contrário, os problemas dela estariam começando, porque agora ela ia ter que enfrentar o mundo, igual o menino tava, ela ia ter que se provar de muitas formas, né, e quando ela escolhesse o que ela ia fazer, ela ia ter que ser responsável, né, por tudo que acontecesse, ela ia ser responsável pelo seu próprio caminho, né, então, essa busca pela, pela vocação é algo muito importante nessa história, e a busca pela nossa vocação, a busca pela nossa missão pessoal também é algo muito importante na nossa vida, segundo a teologia védica, né, a gente descobrir quem nós somos, descobrir de qual forma Deus quer que nós sejamos um instrumento dele nesse mundo, isso é, assim, um dos pontos principais acho que nós temos que investigar e viver, temos que cumprir o nosso Dharma, temos que cumprir a nossa missão, agora uma coisa interessante desse filme, do Sussurros do Coração, é que ela não sabia o que fazer da vida, né, e quando ela desiste de entender o que ela vai fazer, assim, né, de onde ela vai estudar, qual vai ser o futuro dela, ela tá numa idade onde todos os amigos dela estão decidindo essas coisas, né, pra qual emprego eles vão aplicar, ela se inspira nele também, sim, ela se inspira no amigo, né, que tocava violino, mas, assim, quando ela vê todos esses amigos, assim, mudando, e ela tá confusa sobre, assim, qual tipo de decisão ela vai tomar, né, ela só parece que se torna mais confusa ainda, mas quando ela desiste de tentar entender essas outras coisas e passa a focar em qual era a vocação dela e trabalhar com aquilo, parece que todas as outras coisas vão fluindo normalmente, né, vão fluindo de forma orgânica, e isso é, assim, a parte final da história, é a gente vai vendo a resolução de todos os conflitos, eles começam a lentamente, gradualmente, se resolver, quando ela resolve o conflito fundamental de entender qual era a vocação dela, né, então, isso também, assim, a teologia védica vai falar, que, assim, a descoberta e a vivência da nossa vocação revela o mundo, revela o propósito da vida, né, revela qual caminho nós podemos seguir pra poder resolver os nossos problemas pessoais, os problemas das outras pessoas, de que forma nós podemos servir, de qual forma nós podemos ser úteis aos outros, né, então, isso é uma outra mensagem, assim, desse filme, que vai de, assim, que concorda, né, que dialoga com outro ensinamento muito importante da Bhagavad Gita, da teologia védica, então, nesses dois, nesses dois pontos, né, que a gente vê nesse filme, assim, que a admiração que a gente tem pelo outro, a gente, né, assim, se espelhar no Dharma do outro, na missão do outro, é muito importante pra gente poder descobrir a nossa própria missão, nossa própria vocação, mas a gente não pode viver a vida do outro, né, então, ela não podia copiar o amigo, não podia copiar esse rapaz do violino, não, ela tinha que encontrar o próprio caminho dela de fazer as coisas, né, E Krishna fala isso na Bhagavad Gita, que ninguém ganha nada, né, por viver a vida do outro, né, que é melhor a gente tentar cumprir a nossa missão e fracassar do que ser bem sucedido, do que ser exitoso cumprindo a missão que é destinada a outra pessoa, né, então, essa é uma lição importante, né, nesse filme, e outra lição importante é que por viver o nosso Dharma, naturalmente, as coisas, elas vão se tornando mais claras pra gente. E uma, outra coisa, assim, um outro ponto, né, que os estúdios livres vão falar bastante nos filmes deles, que tá muito ligado a essa história do futuro, é muito comum a gente ver algum personagem que tem alguma maldição, né, uma maldição recai sobre alguém em algum filme. No próprio Princesa Mononoke, que a gente já falou hoje, né, assim, tem o príncipe, né, o Ashtaka, ele é amaldiçoado logo no começo da história, esse que é o ponto de partida da história, né, então, essa coisa da maldição, e a maldição aparece um fardo, assim, que é irremediável. E até no Princesa Mononoke, o Ashtaka, ele escuta isso de um monge, né, um monge fala pra ele, olha, você não pode mudar o seu destino, mas você pode se levantar pra encontrar com ele, né, então, essa questão é, de que parece, assim, que os personagens, eles têm um destino terrível, que é irremediável, mas, na verdade, só parece que é irremediável, e quando a história vai avançando, a gente vê que eles têm duas opções, uma é simplesmente se conformar com aquele destino terrível, e a outra é aceitar aquele destino, mas se levantar, né, como esse monge fala, e pra poder encontrar com ele, ou seja, encarar esse destino, né, de cabeça erguida, encarar esse destino com sabedoria, encarar esse destino com coragem, e aí você vai ver que, na verdade, dá pra você mudar, de certa forma, esse destino, né, você não perdeu o seu livre-arbítrio, você tinha a possibilidade de decidir como você ia enfrentar aquilo que era inevitável na vida, né, então, esse também é um conceito que a gente vai ver na teologia védica, né, justamente a ideia do karma, que, assim, dependendo das nossas ações passadas nessa vida ou em outras vidas, o karma, ou seja, a reação que vai acontecer devido a essas ações, né, que é a forma pela qual a justiça é preservada dentro da ordem cósmica desse mundo, e o karma, ele também tem um caráter pedagógico forte, as reações das nossas ações passadas, elas se manifestam nessa vida pra que a gente possa aprender com os nossos erros passados, né, às vezes esse karma, ele se torna algo tão denso que parece que, assim, a gente não tem como mudar o nosso destino, e muitas vezes o nosso destino material é imutado mesmo, né, às vezes tem alguma doença que nós vamos ter, às vezes tem alguma questão que simplesmente vai se manifestar perante nós e não tem nada que a gente possa fazer materialmente pra mudar aquilo, mas a gente sempre tem essa possibilidade de simplesmente sofrer com o nosso karma e basicamente esse sofrimento vai ser uma tristeza banal, né, porque não vai enriquecer a gente de forma nenhuma, só vai, assim, levar uma espécie de derrota nessa vida, a gente vai perder coisas, mas a gente pode aproveitar essa oportunidade pra edificar, pra sublimar esse sofrimento, pra sublimar esse karma imutável e aprender com ele, né, e quando a gente faz isso, a gente tá mudando o nosso destino espiritualmente, a gente tá aprendendo a lição que o karma veio trazer e aí a gente tá criando um novo futuro pra gente, mesmo que aquele karma seja imutável, o que vai vir além dele, a gente pode mudar, né, então a gente sempre tem a possibilidade de mudar o nosso destino, mesmo que a gente não tenha a possibilidade de evitar determinados sofrimentos, né, então é até sobre isso que vai ser a live de amanhã com o Rama Tiarita da série Budi, né, quem quiser saber um pouco mais, aconselho, o Rama Tiarita, ele trabalha há anos com essa questão do livre-arbítrio, ele tem uns insights assim, bem interessantes, né, mas de novo, esse é um ponto que a gente vai ver assim, na obra do estúdio Ghibli e que tem tudo a ver com a teologia védica, né, então, e não só o Hayai e o Miyazaki, ele fez filmes pro estúdio Ghibli, mas o filho dele, o Goro Miyazaki, também, né, entrou nessa mesma carreira do pai, depois de muito relutar, ele sempre quis trabalhar com animação, mas ele, na adolescência, ele percebeu que ele nunca ia ser igual o pai, né, ele se comparava com o pai, então ele resolveu fazer outra coisa, resolveu, eu acho que ele trabalhou com engenharia ambiental, algo do tipo, não lembro, pra poder ter uma profissão diferente do pai, que ele se comparava, mas no final, assim, o chamado pra trabalhar com animação acabou falando mais forte e recentemente, nos últimos anos, ele entrou no estúdio Ghibli e ele já fez dois filmes, né, o Terra Amar, que eu não conheço, e um outro, que é um filme muito bom, que eu gosto muito, pelo menos, que é o Colina Cocurico, né, e esse filme, ele é um filme muito bacana, né, porque ele fala sobre como a gente pode conversar, dialogar e aprender com o passado, fazer as pazes com o passado, como o passado, ele é importante, né, assim, se entender com o passado é algo importante pra gente poder progredir em relação ao futuro, esse filme, na Colina Cocurico, ele mostra a história de um grupo de estudantes que estão tentando preservar um grêmio estudantil chamado Leitin, né, e esse Leitin, ele é uma casa velha e o pessoal tá querendo demolir ele pra fazer uma construção nova, os donos, só que, assim, há décadas, os estudantes usam esse Leitin pra poder se reunir, fazer o jornal da escola, clube de filosofia, é bem engraçado essa parte do clube de filosofia, clube de arqueologia, de astronomia, e, assim, eles são super apaixonados pelas coisas que eles fazem, são um monte de adolescente, só que, aí eles se unem pra poder tentar comover os donos do Leitin a não demolirem ele e fazer uma construção nova e continuar sendo, né, esse grêmio estudantil, então tem toda essa coisa, assim, eles tentam mostrar que os adultos que eram donos desse lugar estavam muito intoxicados com a ideia do futuro, de progresso, mas eles falam não tem progresso se não tiver respeito pelo passado, se você não aprender com o passado, esse clube aqui é um clube tradicional, tem, né, tem tanto conhecimento, tantas amizades que foram produzidas, foram criadas, isso aqui é um patrimônio, você não pode jogar fora, então o filme é, basicamente, eles tentando mostrar que ideia de progresso é essa que joga o passado fora, né, e até tem dois desses estudantes que tem algo em comum no passado deles, que eles perderam os pais na guerra, né, e eles não conheceram os pais direito, perderam os pais muito jovens, então eles estão tentando também descobrir o passado dos pais pra poder se entenderem melhor, então essa coisa de visitar o passado, de fazer as pazes com o passado, né, e na verdade esse filme ele é uma metáfora desse diálogo com o passado, pra você poder seguir em frente no futuro, porque o próprio Goro Miyazaki que escreveu a história, ele tinha problemas com o pai, como a gente falou, né, ele se comparava com o pai na adolescência, e o pai, né, que é um grande gênico, a Rael Miyazaki, infelizmente, não deu atenção pra ele, infelizmente, não apoiou ele, infelizmente, né, e ele se sentiu muito magoado, muito afastado, muito decepcionado com o pai, e esse filme foi uma tentativa dele fazer as pazes com o pai, né, e o pai também fez um outro filme mais ou menos na mesma época chamado Pônio, que esse filme na verdade é um pedido de desculpas pro filho explícito, várias partes, assim, no filme, nesse outro filme Pônio, que eu não vou falar hoje, mas ele fala isso, né, que um pai tem sempre que apoiar os sonhos dos seus filhos, né, e a história basicamente mostra um pai que não apoiou a filha e depois tentando correr atrás do tempo perdido, né, então, esse filme é um grande pedido de desculpas e de tentar encontrar uma reconciliação entre pai e filho, né, então, essa busca pelo passado, essa tentativa de entender, de compreender o passado, ela é muito importante também, segundo a cosmovisão da yoga, segundo a cosmovisão védica, a gente vê o próprio Krishna, né, o próprio Deus Supremo falando na Bhagavad Gita, que quando uma pessoa, ela perde sua memória, ela perde também sua inteligência, sua capacidade de discernir, e aí ela funda de vez no poço da ignorância, né, então, assim, quando a gente perde o referencial histórico, quando a gente já não consegue lembrar das nossas experiências passadas, né, o que que a gente fez que deu errado, o que que a gente fez que teve bons resultados, a gente tá perdendo, assim, o que a gente tem mais valioso, que é a nossa memória, a nossa memória são as nossas experiências, os nossos aprendizados, todo o nosso amadurecimento reside na nossa memória, né, quando um povo não tem memória, a gente vê o quanto isso é trágico, né, então, assim, o povo não consegue se desenvolver, tá fadado a repetir os mesmos erros, a gente vê no nosso próprio país, a gente tem uma cultura que menospreza a história, que as pessoas não, não, assim, se interessam pela sua própria herança cultural, e a gente tá sempre cometendo os mesmos erros, né, então, a vida espiritual é a mesma coisa, então, por isso que a tradição do yoga fala, que o verdadeiro progresso, né, ele é possível, o verdadeiro progresso é o desenvolvimento de virtudes, de valores, né, e mais do que isso, de uma relação de devoção, de amizade, de intimidade com Deus, tudo isso só é possível pra aquele que vai lá e olha pro tesouro do passado, que são os ensinamentos deixados pelos grandes sábios, que já conseguiram alcançar esse desenvolvimento humano e espiritual, e que deixaram todo esse tesouro pra gente, né, então, é muito importante a gente fazer essa conexão com os grandes sábios do passado, até o termo técnico pra isso, em sânsito, na tradição do yoga, é paramparar a sucessão de mestres e discípulos e não tem, assim, segundo a visão do yoga, não tem como alguém avançar espiritualmente sem se conectar com toda essa tradição, com toda essa sucessão de grandes sábios, de grandes almas avançadas, né, então, pra fechar, vou falar de um último filme, que é o Castelo Animado, esse filme, o Castelo Animado, ele é a história de uma moça, uma chapeleira, chamada Sophie, e ela, basicamente, vive num mundo, assim, a vida dela é uma vida muito ordinária, muito porriqueira, e ela, e tem coisas incríveis acontecendo nesse mundo, né, e uma delas é um castelo mágico, um castelo animado, um castelo que se move, assim, pelo espaço, e tem coisas incríveis nesse castelo de um feiticeiro chamado Hole, né, então, essa moça, ela faz de tudo pra não sair da zona de conforto dela, até que, por um motivo que eu não vou explicar, mas isso acontece logo no começo do filme, ela recebe uma maldição, né, de novo, a história da maldição, nos filmes do Miyazaki, e ela vira uma velhinha, ela envelhece precocemente, né, e aí ela tem que sair numa jornada pessoal pra poder encontrar a cura dessa maldição, de novo, né, esse elemento da jornada pra poder encontrar a sua cura pessoal, e ela é obrigada a sair, né, da zona dela de conforto, e aí, assim, a história dela começa a avançar, a jornada dela começa a deslanchar, quando ela se rende pela atração, pelas coisas grandiosas que estão acontecendo ao redor dela, que ela tentava não encarar, pra não ter que sair da zona de conforto dela, né, inclusive ela vai buscar esse feiticeiro desse castelo animado, que é o título, né, do filme, que é o Howl, então eu não vou falar muito, né, sobre esse filme, mas, esse é um ponto importante também na tradição do yoga que a gente tem, nós temos, isso é algo inevitável na nossa psicologia, nós somos atraídos por algo maior que a gente, somos atraídos pelo fantástico, né, e a gente passa a nossa vida inteira negando essa atração, a gente tenta não sair da nossa zona de conforto, mas, assim, esse desejo latente, ele permanece na gente, ele nunca, né, é satisfeito até que a gente se rende a ele, e o que a tradição do yoga fala? Que isso, na verdade, é a condição natural da alma, a alma, ela se atrai amorosamente por Deus, e como Deus é conhecido na tradição do yoga, Krishna, o todo atrativo, né, ele é aquele que tem tantas qualidades que ele é capaz de atrair a todas as almas, né, ele é o mais misericordioso, ele é o mais bondoso, mas também ele é o mais engraçado, é o mais criativo, é o mais inteligente, é o mais artístico, é aquele que tem melhor senso estético, e por aí vai, né, então, Deus, ele é extremamente atrativo, e como diria o escritor britânico C.S. Lewis, a alma, ela tem um buraco dentro dela, e esse buraco é um buraco que tem a forma de Deus, né, essa ânsia que nós temos natural de encontrarmos algo que nos faz felizes, mas que nunca é satisfeita por esse mundo, ela só vai ser satisfeita quando nós desenvolvermos essa relação amorosa com Deus, mas Deus, ele é, assim, totalmente fora, Deus é totalmente inovador, ele é o ser mais criativo, então, a única forma da gente se encontrar com ele, é a gente se lançando na nossa jornada pessoal, e aí a gente vai ter que deixar pra trás, né, os confortos, as comodidades desse mundo pálido, desse mundo que de fato não nos traz a felicidade que a gente tanto almeja, então a vida espiritual, ela sempre exige coragem, ela sempre exige uma ousadia de você se deparar com o desconhecido, porque Deus é infinito e por isso ele é sempre desconhecido, então se a gente quer desenvolver o nosso amor por Deus, a gente tem que selar esse pacto, né, de amizade com o desconhecido, com o novo, né, e com tudo que isso implica, tá bom pessoal? Então é isso, essas foram algumas lições assim do Dharma, mostra um pouquinho as capas aí, ah beleza, eu dei uma boa ideia aqui, mostrar as capas aqui, esse aqui é o Netflix aberto, tô mostrando primeiro no Instagram, esse aqui são alguns filmes, Castelo Animado, aqui é um pouco no YouTube também, ó, A Viagem do Tihiro, o Sem Rosto aqui, serviços de entrega da Kiki, que eu ia falar um pouco hoje, mas acabou que não deu tempo, mas a Kiki também fala muito sobre essa ideia da vocação, né, aqui que ela é uma bruxa que tá buscando a própria vocação, porque nessa história, as bruxinhas, quando elas atingem uma determinada idade, elas têm que sair de casa e ir pra outra casa, né, pra uma outra cidade, e nessa outra cidade elas têm que descobrir qual é a vocação delas, né, então tem bruxas, por exemplo, que são cartomantes, tem bruxas, bruxas que são feiticeiras, que fazem poções, então ela vai tentar descobrir qual é a vocação dela, então esse filme fala muito sobre essa ânsia que existe na busca pela vocação, pra gente entender a nossa própria identidade pessoal, os desafios, é um filme bem bacana também. Não sei se você falou, mas um ponto muito interessante pra falar que é atrativo, muito atrativo, são as imagens, né, qualidade, a realidade, assim, que encanta a gente viver. É, bem, aqui tá a capinha, é, a qualidade é fantástica, né, como eu até... Parecem fotografias reais, assim, isso é verdade mesmo, assim, e duas coisas incríveis, né, ao mesmo tempo que a gente vê uma preciosidade, assim, nos detalhes, né, assim, que a água, você vê um filme, assim, de 35 anos atrás, você vê a qualidade, assim, da animação da água, um negócio belo, e tem vários tipos de peixes, assim, tem muito carinho, eles têm muito cuidado com os elementos estéticos, né, ao mesmo tempo, é... você vê uma coisa lúdica, uma coisa inocente, infantil, porque, assim, a gente vê desenhos, animações hoje, que são muito realistas, 3D, está falando isso outro dia, assim, é, tudo acaba, às vezes, ficando meio plástico, meio igual, não tem muita identidade, assim, você... Ou, às vezes, você nem percebe que é uma animação. É, tem essas animações também feitas, assim, que é legal, eu também gosto, mais, assim, não tem, é... esse elemento lúdico, às vezes, que é importante para tirar você... É artístico. É, que é, tem um traço artístico muito forte, e que tira você, assim, da sua experiência comum, e fornece uma experiência estética, que é muito importante para você absorver a mensagem da história, às vezes, para você sair da sua forma tradicional de pensar, para você se abrir para um ensinamento novo, primeiro, você tem que sair da sua forma tradicional de sentir, e esse choque estético, assim, de uma arte muito lúdica, muito, né, autoral, ela é muito importante. Então, é, isso é uma coisa que eu acho bem bacana, esse filme, que ele combina, ao mesmo tempo, assim, uma preciosidade nos detalhes, na maior parte dos filmes, nem todos, tem os filmes que são bem, mais caricatos, tipo, a princesa Kaguya, né, mas a maior parte deles são bem realistas, mas, ao mesmo tempo, essa arte, assim, bem lúdica, né, essa combinação, ela traz um tipo de emoção, assim, que é, só vendo mesmo, para poder experimentar. Especialmente as cenas que tem vento, né, tem muito, sempre tem muito vento, cabelo voando, assim, traz uma serenidade, é muito gostoso. Eu gosto das cenas que tem mar. Tem mar e vento. Ele gosta muito do vento, né? Gosto. Esses elementos que você falou, né, é o vento, avião. Ah, é, é verdade, ele foi aviador, né, o Hayao Miyazaki, então, assim, tem muito avião nos filmes dele. Gato, verdade. Os dois, a Damô lembrou aqui, não sei se vocês estão ouvindo ela, ela também gosta bastante no Estúdio Ghibli, né, assim, ela lembrou que tem muito gato nos filmes do Miyazaki, então, tinha esses dois diretores, né, o Takahata, que já faleceu, o Takahata gostava de texugo. Você vê que nos filmes dele, toda hora tinha texugo. E a, e guaxinim, né, desses bichos, assim, texugo, guaxinim, e o Miyazaki gosta muito de gato, então tem gato pra tudo quanto é lado, assim, no filme dele, gato preto, tem, é, é bem legal. É muito autoral, é, é, eu gosto muito das cenas de mar. Ah, vamos lá, vamos ver o comentário da galera. Ah, Margarete, ela, ela comentou, boa noite, Margarete, Hare Krishna, divertidamente, também fala de uma adolescente que muda de cidade e tem dificuldades de relacionamento. Esses desenhos são pra crianças, entre aspas. Pois é, o Divertidamente foi baseado na, na teoria das emoções de um psicólogo chamado Paul Ekman. Eu, a minha, a minha dissertação de mestrado foi baseado nesse mesmo Paul Ekman, né, que, o Divertidamente foi baseado na teoria dele, né, então, assim, pra mim foi bem legal ver esse filme por causa disso e a gente já fez aqui um episódio, eu acho que de Super Alma sobre Pixar, né, e a gente falou do Divertidamente lá, tem muita coisa bacana mesmo no Divertidamente, inclusive, foi esse filme que, quando a gente assistiu esse filme que eu pedi a Adamodara em casamento, então, legal também, pra gente, pra gente, tem essa, tem essa, tem esse plus aqui também. A, Margarete também comentou, meu amigo doutor, quando eu vi, me lembrou o gato de Alice no País das Maravilhas. Ele lembra mesmo o Margarete, porque o próprio Miyazaki, ele já admitiu, né, assim, que ele é muito fã do Lewis Carroll, né, que escreveu Alice no País das Maravilhas, se inspirou muito ali. A Talita, ela comentou, boa noite, Talita, Hare Krishna, qual o nome do filme onde a menina se inspirou no amigo? É Sussurros do Coração. Esse filme é incrível, bem legal. E é meio assim, que uma pérola escondida, né, porque não é um dos filmes óbvios, assim, ah, você vai assistir Ghibli, normalmente, você vai assistir ou é Tihiro, ou é Totoro, ou é Mononoke, né, são os três filmes que todo mundo conhece, mas tem esses outros filmes, o Pônio, né, o Pônio é mais novo, assim, então, muita gente ainda não viu, mas o Pônio concorreu ao Oscar, por isso muita gente conhece também, mas o Sussurros do Coração, ele é legal, porque ele é escondido, assim. E o Sussurros do Coração, acho que é o único, é, único filme do estúdio Ghibli que tem uma espécie de continuação, não é bem uma continuação, mas tem um personagem no Sussurros do Coração que é o Barão, não vou falar quem ele é agora, para não dar spoiler, mas, é, basicamente, assim, ele é um personagem, assim, meio misterioso, meio cativante, né, mas ele não, a história dele não é explorada, e aí depois fizeram um outro filme só para explorar a história do Barão, é legal, é bem bom esse filme. O Anderson, Capila, é o Capila, e aí Capila, Hare Krishna, cara, tudo bem? Capila comentou, é sempre um prazer te escutar, você é pante, tá demais, valeu Capila, Hare Krishna, ah, na Prima Varda, não era Krishna Prima, tudo bem? A Prima comentou, que legal, para o Google, gosto muito desses animes, desses animes, é, são, são incríveis mesmo, isso, é, para mim, o Ghibli foi, assim, a melhor produção, para mim, é um, empatado, né, acho que é o, Osama, Osama Tezuka, ele era muito bom, gosto de muita coisa que o Osama Tezuka fez no século passado, ele, Buda, Fênix, para mim, assim, são duas obras, é, recado a Adolf, assim, são, são obras japonesas, assim, incríveis, e, é, e o outro é o Rael Miyazaki, no Estúdio Ghibli, assim, para mim, são os dois maiores, é, artistas japoneses, assim, que fizeram obras muito inspiradoras, que a gente pode tirar muitas lições espirituais, a diferença é que o Osama Tezuka, ele era, para mim, muito genial, e eu acho que se não tivesse assistido o Osama Tezuka, não tinha o Estúdio Ghibli, mas eu não gosto de tudo que o Tezuka fez, eu gosto mais, principalmente, das coisas que ele já fez mais velho, mais perto de morrer, quando ele era mais jovem, assim, eu não gosto de tudo que ele fez quando era jovem, não, o Miyazaki, eu gosto de tudo que ele fez, assim, sem exceção, né, esses são os dois, assim, que eu acho que dá para a gente tirar muitas lições espirituais, a Aline também mandou mensagem, aqui, live maravilhosa, Hare Krishna Aline, legal, obrigado, e a Bhaktirasa também mandou, lições fantásticas, muito obrigado, obrigado Bhaktirasa, tem mais uma mensagem aqui chegando, vamos ver, o Ghiridari, o Ghiridari, Hare Krishna Ghiridari, tudo bem, o Ghiridari comentou, filmes desse estúdio mostram que desenhos não é só coisa de crianças, pois tem vários assuntos ali, que uma criança vê e reage de uma forma, mas um adulto vendo é capaz de até esferar de emoção, não, com certeza, assim, o estúdio Ghibli, ele veio num momento, assim, ele se formou num momento histórico, que é a década de 80, que muito dessa, dessa, desse conceito, desse estereótipo, assim, de que a animação era uma coisa para crianças, começou a ser dissolvida, não só, assim, as animações, os desenhos, também as revistas em quadrinhos, né, então tem a famosa invasão britânica, nesse momento, que Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman, vários escritores britânicos, que escreviam histórias em quadrinhos, revistas em quadrinhos, mas que as obras deles eram, assim, pérolas, eram obras, assim, profundamente filosóficas, artísticas, né, e que isso começou a chamar muito a atenção da imprensa europeia, primeiro, depois da imprensa americana, então o Estúdio Ghibli, no Japão, também fez esse trabalho, né, depois veio a Pixar, na década de 90, nos Estados Unidos, então, foi assim, esse final da década de 80, começo da década de 90, foi esse momento, onde essas obras de arte, né, passaram a ser aceitas como obras de arte, não como coisas para criança, porque sempre é assim, né, se a gente vê o cinema, lá atrás, na época dos irmãos Lumiel, o cinema era visto, né, final do século XIX, começo do século XX, o cinema também era uma coisa para entretenimento vulgar, né, o cinema era visto como um tipo de experiência de entretenimento bem vulgar, mas aí depois a gente já vai ver, na década de 40, 50, o cinema sendo reconhecido amplamente como arte, né, Cidadão Kennedy, então, quando foi lançado, aí o pessoal viu que dava para fazer tipo de, algumas narrativas, que só o cinema podia fazer, o teatro não podia, né, então, assim, o cinema passa a ser considerado coisa séria, né, claro que vai ter cinema só de entretenimento, e tudo mais, mas não, é um tipo de arte, né, então, assim, os quadrinhos e os desenhos tiveram o seu momento, assim, no final da década de 80, começo da década de 90, e o Ghibli foi importante nesse sentido, assim, por isso que eu acho que é muito importante essas mídias, né, que fazem parte da nossa vida, a gente usar elas mesmo para a Krishna, assim, fazer grandes produções nesse sentido, assim, para contar os passatempos de Krishna, muito importante mesmo, o Ghiridari também comentou, um exemplo que ele comentou em relação a isso, como o túmulo de vagalumes, eu quando assisti não conseguia parar de chorar, é, o túmulo de vagalumes é o mais, acho que assim, o filme mais introspectivo, e o filme mais triste mesmo do estúdio Ghibli, né, a gente também não falou muito sobre ele aqui, e aí deixa essa indicação, ele fala muito sobre as crianças, assim, na época da guerra, né, o sofrimento das crianças na guerra, e é bem profundo, né, ele não foi feito pelo Hayao Miyazaki, ele é do Isau Takahata, e ele, e o Takahata, ele tinha uma mão mais pesada mesmo do que o Miyazaki, né, assim, os filmes dele eram mais sérios, eram mais profundos mesmo, até um pouco, assim, em sua maioria usava uma paleta de cores mais escura, então é, esse é um filme bem profundo mesmo, com certeza, esse é para, para ver e chorar mesmo, mas é, com certeza, verdade, são formas de arte bem sublimes mesmo. O Harikirtha, olha só, e aí Harikirtha, Harikirtha, Harikirtha comentou, você acha que olhar o filme de Estúdio Ghibli é bom para despertar a consciência de Krishna? Cheguei tarde. Acho, com certeza, acho que tem reflexões muito profundas, né, acho que, essa mensagem, assim, da importância, da valorização, de todos os seres vivos, né, da natureza, ver a natureza como uma deidade por trás dela, entender que tem um propósito por trás da vida ordinária, né, todos esses são pontos, assim, de reflexão muito importantes para alguém que está tentando despertar vida espiritual com a consciência de Krishna, né, assim, o ponto, né, aqui, o Rael Miyazaki, ele vai ficar ali circunscrito para a própria experiência dele, né, então, consciência de Krishna no sentido da gente entender quem é Krishna, entender quem é Deus, não vai ter nos filmes porque, assim, o próprio Miyazaki não é um devoto nesse sentido, né, então, ele não vai falar de Deus, assim, diretamente, pelo contrário, a inspiração dele é mais budismo, o shintoísmo, né, então, nem tem tão forte, né, no shintoísmo essa ideia de um Deus suprema, uma religião mais panteísta e no budismo, né, a gente sabe, não é uma religião teísta, então, uma religião não teísta, né, então, assim, esse sentido de despertar a consciência de Krishna no sentido de revelar quem Deus é, não, né, mas no sentido de levantar reflexões fundamentais para que a gente desenvolva virtudes que são importantes se a gente quer ter uma boa relação com o Cristo, uma boa relação com as almas, isso aí, os filmes do Estúdio Ghibli são maravilhosos, eu acho, assim, que são, talvez, alguns dos principais tipos de produções nos últimos 30 anos, assim, um dos principais tipos de arte que uma pessoa que está buscando vida espiritual nos últimos, nos últimos três anos, assim, nas últimas três décadas, né, eu acho, eu acho, uma das principais produções mesmo. Beleza, galera? Então é isso, vamos aproveitar aqui para dar um recado, esse ano a gente está comemorando, agora no final de agosto, dia 31 de agosto, 125 anos de Estrela Prabhupada, estaria fazendo 125 anos, né, e todos os anos a gente faz o livro de Vyasa Puja, que é um livro em homenagem ao mestre espiritual, no aniversário do mestre espiritual, e o Centro Hare Krishna de Bhaktioga, né, de São Paulo, está sempre fazendo esse livro de Vyasa Puja, aqui nos últimos anos, no Brasil, é um serviço, assim, bem importante, que o Centro Hare Krishna de Bhaktioga faz para Iscom, no Brasil todo, né, produzir o livro de Vyasa Puja, de Prabhupada, e esse ano é bem especial, porque são 125 anos, é uma data, assim, histórica, né, então, todo mundo que quiser escrever sua homenagem para Prabhupada, um textinho mesmo, né, agradecendo o Prabhupada, falando quais são suas realizações espirituais nesse ano, dando um testemunho sobre a importância de Prabhupada e da sua missão, é muito legal a gente escrever esses depoimentos, mesmo que seja algo simples, mesmo que seja algo pequeno, né, isso leva a gente a um espírito, assim, de gratidão, isso ajuda a gente a aprofundar a nossa relação com o Prabhupada, né, então, quem quiser escrever um textinho, uma homenagem dessa, enviar para entrar no livro, tem até domingo para poder fazer esse texto e enviar, aconselho fortemente, né, todo mundo que tem alguma relação com a Prabhupada e, assim, tendo a Prabhupada como seu mestre, uma inspiração à vida espiritual, né, que tenha ser abrigado e preocupada, escreva, né, uma mensagenzinha, mesmo que simples, assim, mande para lá, é muito legal, é uma contribuição bem interessante e algo que agrega muito a nossa vida espiritual, tá bom, pessoal? Então, é até domingo a data para enviar, a gente já postou alguns dias atrás o e-mail, né, as informações todas, mas dá para entrar lá na página do Facebook do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, São Paulo, e pegar as informações, está tudo lá numa postagem que está fixa, tá bom, pessoal? Então, é isso, vamos ficando por aqui, amanhã tem Budi com o Ramacharita falando sobre yoga, karma e liber-arbítrio, até que ponto nós somos livres e quinta-feira tem mais um episódio, é o terceiro episódio da série de Apologética Vaishnava, vamos estar falando sobre como evitar falácias retóricas enquanto apresentando a consciência de Krishna. Tá bom, pessoal? Vamos ficando por aqui, então, tenham todos uma boa noite, fiquem com Krishna, Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna!